Pessoal, em breve nós vamos iniciar a fabricação de baús. Baús simples, baús com alça, baús sem alça, enfim, precisaremos dos puxadores. Então hoje nós vamos trabalhar com um puxador muito simples, que se virá para baú também, um puxador fácil de fazer, um puxador que eu já fiz, já usei muito em gavetas também, portinhas, ele fica muito legal. Dentro dos puxadores com alça é o mais simples, por isso nós vamos começar por ele. E como eu estou pretendendo, não vou te prometer, mas como eu estou pretendendo, ou na sexta temporada do nosso curso, ou talvez na sétima, iniciarmos nos baús, nós já vamos começar agora a trabalhar esse tipo de alça de puxador e futuramente dobradiças, para que você já esteja preparado para nós não perdermos tempo quando começarmos os baús com essa parte de puxadores. Nós vamos iniciar hoje um puxador muito simples, uma chapa qualquer, corta ela quadrada, pode cortar com 3 centímetros, com 4 centímetros, aí a grossura você vai escolher. Vamos mais ou menos calcular aqui uns 16, 17 centímetros, mais ou menos, de comprimento, por 3, 3,5, 4 centímetros de largura. Vamos ter que cortar duas chapas dessas. Você vai fazer, quando for o baú, você vai fazer com aquela chapa de 2 milímetros. Eu vou fazer com aquela fininha, aquela de fogão, aquela lateral de fogão, lateral de geladeira, porque é só um exemplo, mas não vai mudar nada, você já sabe. Você corta uma chapa dessa de disco velho de serra, disco de lâmina, cega de serra circular, de serra de meia esquadria. O disco de serra velho que você tiver aí, você pode extrair essa chapa. Você já aprendeu isso em outras aulas do nosso curso. Eu estou colocando aqui uma média de 17, 18, 16 centímetros, mas aí na hora que a gente moldar, a gente decide se fica muito pequeno, se fica maior. Você tem essa abrangência para você trabalhar, você vai decidir aí do seu. Vai depender do tipo de alça que você vai usar também. Nós vamos cortar duas peças dessas. Depois das tiras feitas, nós vamos usar uma moeda, alguma coisa redonda. Vamos arredondar as pontas, vai dar no estilo dele, porque ele vai ser bem simples. Aqui no meio ele vai ter uma dobra, vai formar um U, você vai aprender a fazer isso. E nós vamos usar uma barra de ferro de construção. Você pode trabalhar com uma barra de 6 milímetros, uma barra de 8 milímetros. Eu só não vou te indicar a usar a de 10, aquela 3 oitavos, porque aí realmente vai ser encrenca para você moldar essa alça. As barras 3 oitavos nós vamos deixar para um outro tipo de móvel para frente, um outro esquema que nós vamos fazer, que você vai gostar muito, tenho certeza. Mas para esse tipo de alça, 6 milímetros ou 8 milímetros está perfeito. Lembrando de você, quanto mais grossa a barra for, mais bonito vai ficar a nossa alça. Mas você tem a encrenca para entortar. A barra de 8, por exemplo, ela é mais grossa, ela é mais difícil para você moldar ela. A barra de 6 é mais indicada, porque ela vai ter uma grossura boa, não vai ser uma barra muito fina, vai ser uma barra grossa, ela vai dar sustentação e firmeza nessa alça, segurança, e não tenha dificuldade para você entortar e moldar isso. Então eu vou trabalhar com a de 6. Mas eu vou te mostrar os dois modelos que eu tenho aqui, para você mais ou menos se situar, para você entender. E depois de moldado, ele vai levar um parafuso aqui, um parafuso perto da alça. Mesma coisa aqui, dois parafusos, um perto da alça de cada lado e um nas pontas. Feito isso, depois de moldado, depois de já cortar as duas tiras, o nosso puxador vai ficar dessa forma aqui. Serão dois puxadores, serão duas alças dessas, parafusos aqui, já aprendi a fazer isso em outras aulas, e a barra dobrada aqui dentro, formando um U, e passando por dentro desse molde que nós vamos fazer aqui no meio, que é onde ela vai poder se mexer, subir e descer com facilidade. Então esse será o nosso puxador de hoje, a nossa alça para baú, ou puxador para portinhas, ou ainda para gavê, o modelo que faremos hoje. Vou pegar as barras para você ver, vou pegar a chapa de aço para arriscarmos, e vamos iniciar isso, já vou marcar aqui para não me perder, eu já gosto de deixar anotado na lousa, para a gente não se perder na hora dos cortes. Vou pegar todo esse material que nós vamos precisar, fazer aqui para a bancada, e nós vamos começar propriamente dito essa aula de hoje. Pessoal, trouxe uma barra aqui, um pedaço de barra, 8 milímetros de construção, você vê que ela é bem mais grossa, e eu trouxe essa barra aqui, até com cimento que eu já usei ela na obra, de 6 milímetros, depois eu vou dar uma limpada nesse cimento com uma escova de aço, deixar ela boa, eu vou usar ela porque vai dar uma alça bonita, e uma alça mais fácil de moldar, essa daqui vai ficar mais bonita ainda, você vê que ela é mais bruta, mais grossa, em comparação a essa, só que a dificuldade de moldar, dá para moldar isso aqui, mas eu vou precisar moldar ele naquela morsa de ferro grandona que eu tenho, naquela maior, você se lembra que eu já te mostrei, e aí eu vou limitar vocês, então eu preferi fazer numa de 6 milímetros, que todo mundo vai poder fazer com a morsinha, aquela morsinha que fizemos de madeira, que nós vamos usar aquele subote para transformar em ferro, em morsa para metal, e assim todo mundo vai poder fazer essa alça com tranquilidade. Trouxe aquela chapa, que eu já uso como exemplo de fogão, você está acostumado, eu vou tirar aqui uma tira, na verdade duas tiras, de 17 centímetros de corrimento cada uma, por 3,5, vou cortar isso daqui, e aí nós vamos tirar ela quadrada mesmo, depois nós vamos fazer o arredondamento, acabamento nela, aquela parte toda, a primeira parte agora é cortar, eu vou tirar ela dessa chapa, vou fazer um risco aqui, para poder me basear, fiz um risco até com o lápis preto, tem uma linha aqui com o lápis preto, não sei se é possível que você veja, vou marcar 3,5 dos lugares, vou passar uma segunda linha, eu já tenho os 3,5, as duas tiras, está feito já, agora eu vou marcar os 17 em duas partes, ok, agora é pegar o esquadro aqui, fazer esse transversal neles, vou apontar meu lápis que já está sem ponta, porque o ferro come a ponta rápido, e eu já venho com o esquadro para a gente riscar isso daqui, e finalizarmos para partimos para o corte, onde eu fiz o risco agora, eu encosto a lateral do esquadro na linha, pego aqui o risco, não preciso nem fazer com exatidão isso aqui, porque vai ser arredondado, mas se nós mantemos o padrão, vamos fazer da maneira certa, está feito pessoal, agora eu vou cortar isso aqui reto, eu vou cortar na verdade até aqui, para separar essa peça aqui do restante, ficar mais fácil para mim, aí eu coloco o trílio de ferro e corto isso aqui rapidinho, reto, ou eu posso até cortar isso aqui na mão, mesmo com a serra mármore, como você já aprendeu, sempre do lado oposto, do lado do motor, nunca do lado da lâmina, você fica sempre oposto com a mão, o seu corpo do lado do motor, oposto a lâmina, você corta em linha reta isso aqui, com os óculos de proteção, aquilo tudo que você já sabe, eu vou primeiro separar ela, e aí eu vou desamassar essa parte, essas beiradas aqui que atrapalham no trilho, e aí eu vou ver se vale a pena fixar isso no trilho, para serra mármore, ou só corto na mão mesmo, no trilho vai ser melhor, porque ela vai me sair totalmente reta, já no padrão, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri não sei, eu vou ver agora, quando eu cortar que eu vou ter uma noção de tamanho melhor vou fazer esses dois cortes para separar e eu já te digo quanto é que eu vou fazer mais ou menos se eu modifiquei 16, se eu diminui o tamanho, se ficou exagerado, se ficou bom porque esse vai ser para o baú, mas no caso de baú, portinha, tudo bem mas no caso de gavetas, eu não posso pôr 16, é por um pouco menor, talvez com 12 centímetros, 11 de comprimento, já considerando aquela dobra que vai ter no meio, onde vai entrar a nossa alça, mas esse aqui eu vou fazer um pouco maior porque ele está sendo voltado para o baú, precisava explicar isso antes que eu esquecesse, vou cortar rapidinho essa parte vou passar a lima, a gente já volta pessoal, dei uma lixada aqui, com uma lixa 36 de ferro resto de lixa, para ferro esse lado eu não fiz, porque é o lado que vai ficar para dentro não vou usar como puxador, então eu nem vou perder tempo com isso, vou lixar esse lado aqui agora, passei aquela lima mursa, para tirar aquelas rebarbas, dei uma passada rápida, prendi aqui, dei uma passada rápida com as emelhadeiras, você pode passar no esmeril também, mas no esmeril toma cuidado, pega com um alicate ou dois isso aqui é perigoso escapar, isso aqui se escapar e vem na mão corta feio, então você tenta segurar com dois ali em casa, se tiver dois aí, um de pressão e um universal, ou dois universais eu estou sem o meu aqui a mão agora então estou colocando um de corte, só você entender como exemplo, dá uma passada assim, segurando, mantém o rosto bem longe o óculos, que isso é muito perigoso escapar já escapou algumas vezes em mim, por isso que eu estou te avisando na esmelhadeira fixo, na morsinha é mais seguro você passar aqui em cima vou dar uma arranhada boa aqui, para tirar essa tinta velha, esse ferruge isso é para ajudar a tinta a pegar no meu caso, eu vou pintar com preto fosco, você sabe mas você pode deixar ela também crua e passar um verniz automotivo aqui um verniz para metal, deixar ela transparente ou ainda passar o cromo ou o dourado que fica muito bonito só que se você tiver uma lixadeirinha, você faz isso aqui até rápido prende ela eu não vou usar a lixadeira disso porque é muito perigoso, isso aqui pode escapar na lixadeira, é muito, muito sério eu não vou me arriscar, prefiro fazer na mão mas se você tiver uma lixadeirinha, uma mais simples, uma orbital aí você segura ela com o alicate aqui na borda e passa ela aqui rapidinho depois você vira, segura na outra ponta, põe na borda da outra passada, está feito com uma lixa de ferro, isso aqui é rapidinho de fazer lixadeira aquelas rotas orbital, aquelas que giram não é legal não, é muito perigoso o disco flap para isso aqui também como está pequeno é muito perigoso a não ser que você fizesse isso aqui com o disco flap que é o apropriado para lixar ferro já na chapa, antes de cortar aí você poderia fazer tranquilamente segurava aquela chapa com o grampo C na borda da bancada para dentro e vinha lixando seria o ideal eu estou sem disco flap aqui vai na mão mesmo está feito vamos agora para os riscos vamos acertar isso só que eu não vou cortar ainda o arredondamento não vou acertar isso ainda não esse arredondamento é por último porque eu vou trabalhar primeiro agora com a peça da alça trabalhar com metal, com ferro principalmente ferro enferrujado sempre sai poeira não tem jeito vai ficar sempre sem pó de ferro isso aqui é perigoso para respirar se puder usa máscara um pano no nariz amarrado no rosto e tem que respirar esse pó porque esse pó não é legal bom, está feito vamos agora para a nossa barra vou tirar esse cimento daqui eu preciso amassar esse ferro deixar ele no formato reto de novo só que o ideal era colocar aquela peça de agora eu quero tirar o excesso do cimento primeiro eu bato para dar uma trincada no cimento agora eu vou lá pegar a escova de aço vou passar aqui agora nós vamos montar a nossa nossa morcinha de ferro aqui aquelas duas chapas que nós usamos com as duas cantoneiras para transformar em uma morça de ferro para trabalhar nessa peça temos que moldar essa peça ainda eu primeiro vou desamassar ela deixar ela totalmente reta depois eu vou moldar ela vou moldar por último e fazer aquela parte redonda por último porque eu preciso agora fazer aquela peça que vai aqui dentro naquele molde então isso não tem muita precisão que eu já faça a peça agora eu posso trabalhar com ela reta que até vai ser mais fácil para mim eu vou lá pegar a escova de aço para terminar de acertar isso aqui vou dar uma lixada rápida colocar aquela pecinha só que eu quero te explicar uma coisa hoje sobre essa morça e nós vamos ter que fazer uma modificação dela uma coisa muito simples para podermos trabalhar moldar esse tipo de peça quando a gente quer moldar isso aqui peças mais fortes mais rígidas mais duras como essa de 6mm nós precisamos daquela peça de ferro voltada para um outro lugar dentro da nossa morça que você vai entender já como é que nós vamos fazer isso uma modificaçãozinha rápida simples que vai alterar muita coisa não vai ser dificultoso para facilitarmos a moldura dessa peça pessoal que é o seguinte a nossa morcinha de madeira você lembra dessa peça de ferro que nós colocávamos as duas cantoneiras aqui no meio estourava uma parte de madeira para mexer com esse tipo de molde nós vamos levar ela para aqui para a beirada essa parte reta aqui para a beiradinha da nossa morça então eu fixei uma já aqui na ponta essa aqui está com aquele bico eu não cortei ainda preciso cortar também mas vai servir porque eu vou usar essa lateral aqui para fazer o molde isso eu queria te mostrar que você precisa fazer na sua morcinha de madeira quando você põe as cantoneiras para trabalhar com metal aquela transformação que já fizemos em aula passada fizemos esse tipo de transformação da nossa morça de madeira para uma morça de ferro já tem uma aula sobre isso onde usamos as cantoneiras de ferro para transformá-la só que ela ficava no meio agora eu coloquei na ponta é somente mudar de lugar e colocar os parafusos aqui para fixá-la não existe dificuldade nenhuma nisso para que o molde seja mais fácil fazermos ou você pode fazer pela parte de cima mas a parte do lado é mais fácil para moldar essa barra de asas vamos agora moldar a parte central da nossa chapa vamos primeiro achar a metade exata dela eu fiz até diminuir a minha eu fiz com 13 centímetros então a metade de 13 vai dar 6,5 preciso agora eu preciso agora achar essa metade aqui 6,5 você vai achar aí na sua essa metade da chapa ela é muito importante para podermos daí fazer a nossa moldura em cima dessa peça aqui da barra de ferro eu vou fazer um risco aqui com o formão mesmo formão velho você pode fazer com prego alguma coisa afiada só vou dar uma arranhada aqui na chapa e o esquadro para eu marcar onde vai ser essa dobra porque eu fiz com o lápis preto mas ele vai acabar saindo então eu já tenho a marcação agora eu risco na verdade dou uma arranhada aqui para que eu ache o centrão dela então está aqui os dois centros já marcados agora nós vamos colocar essa barra na transversal um pedaço dessa barra aqui esse mesmo sistema que nós vamos fazer agora que você vai aprender vai servir também para aquela chapa de 2 milímetros não vai mudar nada é o mesmo sentido que eu vou fazer aqui vai servir naquela outra chapa eu vou botar dois pregos aqui para que essa barra não se mexa e eu vou colocá-lo aqui e nós vamos moldar ela aqui em cima botei a transversal a morcinha do lado da morsa que está fixada com a nossa bancada botei dois pregos aqui dois pregos aqui deixei um espaço ela está totalmente dividi ao meio a chapa a minha chapa está com 13 eu tinha feito com 16 mas ficou muito grande como eu te falei que eu ia calcular de novo fiz com 13 centímetros achei o meio dos 13 da 6,5 risquei com o lápis preto fiz duas marcas coloquei o esquadro aqui na borda fiz os dois traços ainda com o esquadro coloquei ela aqui em cima pode pegar um prego velho um formão velho alguma coisa afiada só dar uma arranhada para marcar e ligar os dois pontos pretos porque o lápis vai acabar saindo então para não garantir no lápis eu garanti no formão ou no prego de aquela arranhada esse centrão agora esse meio é bem aqui em cima só que agora vamos supor eu estou trabalhando com uma barra mais fina de um milímetro meio milímetro se fosse aquela de dois que é o padrão que nós vamos usar não vai mudar nada só que você precisa prender ela aqui com dois pregos aqui e desse lado para que ela não corra senão você não consegue moldar isso então eu já estou fazendo totalmente como eu faria com aquela barra grande aquela barra mais grossa aquela de dois milímetros para você poder aprender eu estou colocando um prego nessa ponta vou colocar um nessa lateral uma nessa e um nesse se precisar colocar dois você põe dois importa que a barra não corra para que a gente possa moldar isso com segurança você vai travar essa barra aqui para que ela não se movimente e você possa trabalhar o molde dela ok aqui ela já não anda para cá nem para cá ela vai andar no máximo para frente que é esse lado então aqui o que eu vou fazer o ideal seria se eu conseguisse aqui abrir a morsa é um pouco trabalhoso mas não é impossível e você precisa aprender a fazer esse tipo de molde pega o grampo C coloca ele aqui fixa ele aqui eu vou abrir meu grampo C para que essa peça fique totalmente mobilizada com os pregos e com o grampo C para eu ter mais segurança pessoal trouxe a câmera mais para perto para que você tenha uma visão melhor como é que eu estou fazendo isso está fixo com dois pregos aqui dois aqui a barra de ferro está fixa aqui a chapa já achamos o meio aí você talvez pense ah mas não precisava do grampo C é exagero quando a gente lida com metal tudo que você puder fazer para ter mais segurança é melhor metal é fogo metal corta e corta com facilidade então não dá para dar bobeira eu vou colocar aqui vai fazer uma marcaçãozinha mas não tem problema eu deveria colocar até uma madeira antes para não marcar o ferro mas é só um exemplo coloquei então ela já está travada aqui ela já não anda está bem no meio do meu ferro agora eu vou moldar isso como é que eu vou fazer estamos fingindo que isso daqui que eu estou fazendo eu vou até levar a câmera de volta para lá para você ver como é que eu prendi isso eu prendi no meio da morça fingindo que isso aqui é uma chapa de dois milímetros não vai mudar nada porque eu já fiz essa peça várias vezes e eu te garanto não muda eu estou fazendo com uma mais fina porque é só um exemplo prendeu o grampo C prendeu com os pregos está em cima da barra de ferro agora você pode bater aqui e amassar ela contornando essa barra de ferro você pode vir com o martelinho aquele martelinho de funileiro o martelo normal o que você tiver aí uma marretinha você vai batendo e ela vai fazendo o formato se eu quiser agora para ter mais segurança prender aqui um grampo C eu posso botar um segundo grampo C desse lado só que aí vai ser difícil para minha mão trabalhar aqui agora você lembra daquela técnica ou uma chave de ferna velha grossa um furmão velho já sem fio que você deixou destinado para mexer com metal coisas assim ou uma talhadeira a talhadeira é melhor porque ela é mais bruta eu gosto de talhadeira porque ela é bruta e ela é barata a minha está até curvada que eu fiz uma curva para poder trabalhar para arrancar pisos com ela, azulejo mas ela estando com a lâmina reta é até mais fácil coloca ela aqui sentido que encoste na barra e vai moldando isso no seu caso claro, vai ser com a marreta vai moldando o máximo que você puder rente ao ferro não vai ficar uma coisa perfeita o que a gente quer é que ela dê a volta no ferro e que o ferro consiga a barra de ferro consiga se mexer vamos moldando esse lado agora vou trabalhar com a marreta para você já ir se preparando e se acostumando é muito simples você vai moldando isso aqui você vai batendo sentido a barra de ferro e vai moldando ela como eu te disse é mais fácil fazer isso com a chave de ferro da velha ela vai dar mais precisão eu estou fazendo com a talhadeira porque ela é mais rápida e levando em conta eu vou até usar minha chave de fenda aqui velha levando em conta que a minha talhadeira não está reta ela está oval a ponta eu já fiz ela de propósito para trabalhar com venaria pronto moldei a chave de fenda você vê que ela molda bem melhor agora eu abaixo ela ela ficou levemente torta eu dou uma acertada aqui em relação essa banda a banda de cá vou batendo mais para dentro para que ela se acende ela também não pode ficar de uma forma muito apertada porque essa barra tem que correr a guirinha do sol para que a minha barra consiga girar eu vou tirar os pregos que eu coloquei aqui quero girar a barra a barra está girando não está girando com tanta facilidade ela precisa correr solta ela ainda está ela está um pouco presa então eu preciso abrir um pouco mais ela levantar ela de novo eu levanto ela com o alicate e eu vou alargando ela vou tentar alargar a minha um pouco na verdade eu cometi um erro aqui eu me esqueci fazia tempo fazia alguns anos que eu não fazia esse modelo a próxima coisa eu já vou corrigir eu me esqueci de falar uma coisa para você se você vai fazer e eu peço desculpa se você realmente cometi esse erro foi um lapso de memória se eu estou trabalhando com uma barra de 6mm o molde não pode ser feito com a de 6mm porque ela vai acontecer isso ela vai correr solta mas não com caimento como a gente quer como aqueles de argola aqueles modelos de puxador de argola que nós temos que ela cai solta é o sentido você vai usar uma barra sempre um número maior essa regra você já aprendeu comigo em brocas e eu acabei cometendo esse erro aqui se eu estou moldando uma barra de 6mm a minha barra de molde tem que ser de 8mm se a minha barra aqui fosse de 8mm a barra que vai correr a definitiva a barra para moldar teria que ser de 10mm sempre um número a mais isso é imprescindível para dar certo e eu cometi esse erro vou desmanchar aqui vou botar a de 8mm para nós fazermos novamente e eu peço desculpas mais uma vez não tem problema eu errei eu assumo não vou pular essa parte do vídeo para simplesmente fingir que está perfeito foi até bom para que você se toque disso você talvez não soubesse essa informação e ia acabar causando esse problema a sua vai correr mas com uma certa pressão ela não pode ela tem que correr solta pessoal vamos lá coloquei a barra certa agora a de 8mm agora a gente vai moldar ela mesma coisa pegar a chave de fenda ou a talhadeira e vamos moldar mas o molde vai ser feito em cima da de 8mm para que a de 6 tenha espaço agora eu vou trabalhar aqui com a chave de fenda que é mais segura sempre no sentido da barra de ferro para que ela faça o molde agora eu vou amassando ela aqui para que ela fique normal de novo vou tirar essa de 8mm está girando agora eu vou tirar essa de 8mm e vou colocar a antiga a de 6mm que será a definitiva para a gente ver a diferença porque é importante moldar ela com a de 8mm está aí pessoal olha ela corre com muita facilidade que é o que a gente precisa ela não pode correr com pressão por isso que a gente faz sempre um número a mais você já brindeou isso em outras aulas também é que realmente é muita coisa na cabeça eu peço desculpas mais uma vez que cometi realmente esse erro mas já está corrigido e agora eu vou moldar a outra por quê? primeiro eu vou tirar essa daqui vamos terminar essa aqui primeiro senão vai acabar dando problema por isso que eu falei para você não cortar ainda aquela parte redonda que vai aqui porque aquela parte redonda ela tem que ser no final para nós descobrirmos realmente qual é o tamanho que a gente quer que ela fique você vai inverter agora ela aqui vai colocar ela aqui presa aqui na parte na parte redonda para baixo bem na quina da sua morcinha agora você vai bater ela aqui bem na quininha vai acertar essa parte que ficou um pouquinho mais levantada agora nós ajustamos as duas partes agora ela está totalmente reta que é o que a gente precisava essa está feita vou fazer a próxima que é essa daqui já está com risco também com traço mesma coisa só que agora eu não vou cometer essa bobeira que eu dei na primeira peça já vou colocar aqui a de 8 milímetros pessoal como eu sempre falo para vocês é muito mais fácil chegar aqui editar esse vídeo cortar essa parte colocar da parte que deu certo para frente mas eu não vou fazer isso nunca com vocês porque é uma questão de verdade errei, errei e você vai errar também é bom que isso aconteça para que você aprenda e entenda que errar é comum que não existe perfeição que aqui não tem super herói você vai ver um videozinho perfeito com tudo bonitinho com tudo maravilhoso o que você vai fazer dá errado começam as encrencas os erros se você fala caramba comigo nada dá certo não, as coisas não são erradas mesmo acontecem você esquece você troca o que aconteceu comigo eu erro todos os dias todos os dias todos é comum pessoal mesma coisa eu vou colocar o meião aqui agora esse prego aqui eu vou ter que tirar porque ele está muito para lá eu vou arrancar esse aqui eu vou colocar de novo esses dois aqui é uma marcenaria real você sabe disso quem está com a gente desde o curso sabe disso quantas vezes eu não errei e mostrei nunca escondi e nunca pulei porque eu quero que você entenda quando você errar que isso faz parte vou colocar um prego agora aqui só para que ela não ande para cá mesma coisa que fizemos no outro modelo e um prego agora nessa lateral sempre nas laterais no fundo para que ela não corra aí ela está bem no meio você pode ver que ela está encostada lá e ela está bem a linha do risco que eu fiz está bem no meio da barra de ferro vou colocar o grampo C aqui agora se você quiser colocar uma chapinha de nada aqui de eucatex alguma coisa para não marcar ela é melhor eu não vou colocar para não perder tempo a minha vai marcar com o grampo C mas é para não perder tempo na sua você coloca porque aí você não deixa aquela marca da ponta do grampo C eu já tiro aquela arruela da ponta para poder me dar mais firmeza mas provavelmente o seu grampo C ainda vai ter aquela arruela então você coloca aquela pecinha qualquer coisa que uma lasca de madeira qualquer coisa aqui um pedacinho um toquinho qualquer para não marcar o aço aqui você ajusta ela tem a quina aqui da morsa você ajusta ela referente à quina da morsa para que ela fique reta agora nós vamos moldar isso aí você vai escolher a fenda que você prefere eu vou usar a talhadeira principalmente naquela barra de 2mm que é mais grossa é preferível você começar com a talhadeira que vai te dar mais firmeza ela tem mais força para moldar isso aí você começa a fazer o molde com a chave de fenda velha pronto, dobrei agora eu vou trazer ela para cá e aqui se fosse aquela chapa aquela mais grossa pega o alicate vem entortando ela e vem batendo de leve com o martelo e vem virando ela agora a gente começa a fazer essa parte amassada para dentro como eu te falei não precisa ficar perfeito o que ele precisa é que ela corra aqui dentro solta porque isso aqui pintado não aparece muito não o importante é que ela fique mais ou menos frouxa no sentido de correr a alça agora você vai moldando ela chegou aqui já está já está no padrão estou segurando com o dedo aqui só para a gente poder mexer a beça ela está é 8mm ela está correndo com pressão ok agora eu vou tirar ela daqui vou colocar a nossa definitiva que é aquela barra de 6mm lembrando você você não vai poder fazer somente duas dessas você vai fazer quatro porque são duas alças de cada lado no baú no caso de gaveta cada gaveta vai levar duas peças dessas então você vai ter que multiplicar isso é uma peça mais trabalhosa mas fica muito bonito em gaveta está aqui pessoal a nossa barra de 6mm correndo praticamente frouxa que é o que eu queria tirando aqui agora moldar o outro lado você já prendeu vira para baixo põe aqui naquilo encosta essa parte redonda aqui dela aqui na quina totalmente encostada aí você pode bater aqui e acertar isso o outro lado agora dá uma testada está retinha está feita agora que as duas estão feitas eu vou colocar as duas aqui provavelmente uma ficou mais alta que a outra isso sempre acontece é normal por isso que eu te falei para não cortar ainda nem arredondar aquela parte coloca as duas assim juntas essa parte aí você vai olhar aqui esse lado aqui está um pouquinho mais alto esse eu vou riscar já com o lápis eu estou sem o lápis se eu consigo fazer uma marca aqui com o formão mesmo alguma coisa só para poder dar uma arranhada para poder marcar onde vai ser esse corte e esse lado aqui estou segurando com o dedo lá atrás está com a parte branca está mais alta então eu agora acerto isso também risco aqui com um prego alguma coisa um lápis um canetão dou uma arranhada só para marcar os excessos eu vou tirar agora está aqui essa parte eu vou cortar que está com um excesso e esse lado aqui o excesso está nesse lado está nessa aqui então eu estou com dois excessos aqui você pode ver corto isso aqui esses excessos aí eu vou juntar as duas aqui já certas vou fazer o risco com uma moeda alguma coisa mais larga uma xicrinha alguma coisa que eu possa riscar isso aqui que fique igual aí eu corto uma quina reta aqui uma quina reta aqui vou até pegar um lápis só para você ter uma base vamos supor que eu arredondei isso aqui está arredondado já está riscado o arredondado eu corto uma parte reta aqui perto do lado uma parte reta dessa quina aqui perto sem encostar já facilitei aí com as duas juntas no próprio alicate segurando na mão com firmeza com cuidado eu posso moldar isso daqui no esmeril na lateral do esmeril ou eu posso prender só a quininha aqui só a quina sem amassar essa parte aqui na morsinha trabalhar isso daqui com a esmerilhadeira ou com a própria lima lima bastarda eu posso acertar isso então eu posso moldar isso aqui como eu quiser vou cortar os excessos vou pegar o pires para arriscar isso daqui rápido isso aqui também não tem muito segredo já fiz isso em outras aulas eu vou arredondar isso aqui rápido porque eu quero que você aprenda agora a fazer o molde moldar a peça de 6 milímetros que é a parte mais encrencada dessa aula eu vou tirar esses plegos daqui da morsinha vou preparar isso tudo já vou trazer ela arredondada a gente vai moldar isso daqui e aí vamos usar a pintura pessoal eu já fiz as curvas botei até tampinha de maionese naquele pote de prego aqui risquei aí eu cortei reto como eu te falei pode ser cortado até no arco de serra dei uma esmerilhada rápida para arredondar arredondeu os dois lados as duas peças estão arredondadas achei os meios da ponta pra cá jogando em meio dessa parte pra cá jogando em meio daqui pra cá em meio daqui pra cá em meio fiz os furos quatro furos para que ela fique bem fixa ela vai suportar um baú para podermos pintar isso pega a sua barra de 6 milímetros como começar com 4 centímetros da ponta pra dentro 4 ou 5 é melhor que sobre vai ficar mais seguro 5 daí você joga 4 porque essa parte aqui tem 3 e meio onde ela vai entrar então 5 fica um pouco pra fora fica mais bonito ou se você quiser cortar o excesso você corta aqui você põe 4 aqui você vai pôr 10 aqui mais 4 e aqui 5 pronto 5 4 centímetros 10 4 centímetros 5 de novo vamos começar dobrando essa ponta aqui vou colocar ele em pé aqui bem na marca do giz por isso que fizemos essa mudança você já vai entender por que nós vamos precisar da lateral dela pra dar mais firmeza vou apertar a morsa aqui se você tiver um cano aí já cortar essa parte aqui enfiar um cano aqui e dobrar é mais fácil eu faço muito isso na minha morsa de ferro vou fazer hoje na morsa de madeira que tá adaptada pra ferro pra que você aprenda que provavelmente a maioria de vocês vai ter essa morsa aqui eu vou na mão mesmo eu vou dobrar ela pra cá vou formar um L aqui e aí eu vou bater a marreta pra acertar isso dobrei agora eu faço essa curva aqui com a marreta eu deixo ela em pé o máximo que eu puder ok agora eu solto ela por isso que era a parte mais chata agora vou marcar de novo os 4 centímetros aqui agora nós vamos virar esses 4 centímetros por isso que agora eu vou precisar daquela parte ali da quina eu vou jogar ela de lado aqui eu não tenho como jogar isso aqui nessa posição porque ela tá com essa barra agora dobrada então eu vou usar a quina vou colocar ela nessa posição aqui da quina vou prender ela pra trazer ela pra cá só que agora eu já vou cortar essa barra aqui onde acaba os 5 centímetros porque eu vou usar o cano vai me facilitar mais pra trabalhar vou marcar isso aqui de novo uns 4 centímetros e os 5 vou prender ela aqui vou cortar rapidinho isso aqui na serra mármore pra ganhar tempo vou dar um corte aqui e a gente já volta porque trabalhar com ela inteira é mais difícil pessoal eu coloquei agora o L cortei já o pedaço dela o a mais fica mais fácil coloquei aquela partezinha que nós dobramos primeiro aqui virando pra fora por isso que eu coloquei essa barra aqui na nossa morsa na beirada é mais fácil nós amassarmos ela aqui do que amassarmos por cima como eu tava fazendo você viu as pancadas que eu tenho que dar pra poder dobrar esse ferro agora é mais fácil eu tenho esse apoio aqui eu bato com a marreta aqui pronto eu venho moldando isso aqui com muito mais facilidade já tá o L formado agora eu vou virar essa barra toda pra cá pra fazer a segunda parte eu vou soltar na morsa por isso que eu tinha que trazer essa barra pra cá o ideal seria que a barra pegasse ponta a ponta arrumar uma cantoneira um ferro velho maior comprida e colocar as duas no caso paralelas já de ponta a ponta na nossa morsinha assim a gente não passa aberto quando for mexer com barra com torção de ferro com modelagem de ferro não passamos mais por esse problema aqui tá a marca a segunda marca eu vou refazer de novo e hoje ele vai saindo com as pancadas não tem jeito vou colocar na diagonal é a única forma que eu tenho pra poder dobrar isso agora então eu vou colocá-lo aqui a quina do ferro que faz a dobra vou colocar nessa diagonal pra poder trazer ele nesse sentido pra cá claro que fazer isso numa morsa de ferro é muito mais fácil eu sempre fiz em morsa de ferro mas eu tenho que fazer nessa aqui como eu disse porque a maioria de vocês tá usando essa morsa ou tá sem morsa de ferro porque é cara quanto ainda não tem você vai ter é claro mas quanto ainda não tem nós vamos trabalhando com essa eu vou usar o próprio cabo da marreta que é de ferro com canos pra fazer a dobra eu vou trazer na diagonal vou trazer na diagonal pra cá dobrei eu agora preciso moldar isso daqui melhor nessa curva não tem jeito se fosse na outra morsa eu conseguiria porque a morsa a espessura da barra dela é menor então eu teria como jogar essa parte pra dentro e aí bater aqui então eu vou ter um pouco mais de trabalho colocar ela aqui de novo e vou moldar essa peça aqui de novo na quina a gente aperta vamos lá deitada e vem batendo vamos ter peças que não vão ser possíveis fazer com essa morsinha vamos precisar da morsa de ferro até por segurança porque ela pode escapar e vir na gente ferro é uma coisa que não dá pra gente brincar essa aqui eu consegui moldar agora eu vou trazer essa aqui mais pra cá eu vou moldando ela de forma que ela fique reta pessoal moldei essa peça aqui agora eu coloquei ela enfiada na morsa de pé peguei um pedaço de cano de meia polegada tô tentando trazer ela pra cá só pra fazer o molde consegui agora eu bato aqui com a marreta pra que ela fique mais ou menos reta perfeição eu não vou conseguir mas eu quero que ela fique mais ou menos moldada porque aquela primeira peça que eu fiz eu tive que dispensar ela acabou entortando errado ela ficou um pouquinho a mais eu tive que fazer outra mas ela tá aí mas tá no mesmo sentido eu vou tirar pra que você veja ela tá feita fiz a primeira curva agora aqui eu vou marcar os 10 é o espaço da mão vou fazer essa dobra agora pra cá vindo pra mim o meu problema é que a morsa ela é muito larga essa parte tem que ficar pra baixo da morsa se a morsa fosse um pouco mais larga eu poderia colocar ela aqui a posição do caibre então eu tô usando uma viga na morsa eu acho que até vai dar mas é o que me dificulta preciso colocar ela em pé pra trazer ela nesse sentido não é difícil mas você tem que ter atenção e apertar bem porque se isso aqui escavar pode vir no rosto é muito perigoso por isso que a morsa de ferro é mais segura como aqui eu já não vou poder usar um cano o cano da marreta que é muito grosso vou usar o de minha polegar que tá cortado que eu posso enfiar ele aqui dentro do ferro e trazer ele com mais segurança você traz sempre pra você nesse sentido você tem que estar com o corpo aqui porque se ela escapar ela volta pra lá e o seu rosto longe dessa ponta sempre longe na diagonal o cano tem que encostar totalmente aqui na base de ferro você puxa assim nesse sentido o rosto aqui longe da ponta joga o peso em cima e vem dobrando dobrei agora eu bato com a marreta aqui pra fazer o molde tá moldado agora vem a parte final que é a parte mais chata você não pode nunca deixar o rosto na direção do ferro e nunca puxar nesse sentido ele tá aqui você puxar ele no sentido que ele possa escapar e vir de você você puxa sempre de um lado que se ele escapar ele vai pro outro lado esse é o cálculo que você faz sempre quando ele torta ferro nunca que ele escape e venha pro seu sentido sempre pro sentido contrário se ele escapar do cano que ele vá pra lá não pra cá que é onde pode ocorrer o acidente se você ficar atento a isso usar um cano maior mais longo do meio da polegada até mais segurança nessa mesma distância aqui eu vou deixar aqui agora tentar fazer essa dobra aqui pra que ele fique mais ou menos igual deixa eu conferir aqui a medida que ele ficou ficou com 25 a dobra ficou um pouquinho maior era pra fazer com 4 acabou ficando com 5 então eu tenho que dobrar aqui agora vem o meu problema se eu colocar ele aqui em pé com a mão talvez eu consiga trazê-lo talvez não nesse sentido eu não tenho como encaixá-lo só se eu jogar na diagonal diagonal é perigoso essa ponta soltar se fosse a amostra de ferro eu confiaria colocar na quina e trazer essa de madeira eu não confio então eu vou no mais seguro eu vou colocar ali em pé até a marca aqui a nossa marca do giz vou trazê-lo e vou amassá-lo vou tentar fazer isso na morcinha de ferro ou na morcinha normal de ferro é mais preciso e mais fácil mesmo assim arrisco vou tentar trazer agora com a mão eu vou colocar a alça aqui eu vou tentar colocar esse cano aqui nessa ponta com essa mão eu tento trazê-lo pra cá o meu rosto tá bem afastado daqui se isso escapar não vai em mim esse é o tipo de ferro 6 milímetros que ainda dá pra você moldar com facilidade ferro de 8 e de 10 milímetros 12 milímetros é impossível você moldar nessa morcinha vai ter que ser realmente numa de ferro agora que eu já trouxe pra cá eu bato aqui deixá-lo reto o máximo que eu puder pronto eu já consegui fazer o L dele agora eu trago ele de volta aqui agora ele tá torto eu vou tirar pra você ver agora é a questão de arrumar isso claro que trabalhar com aquela barra de estribo aquela fininha que fizemos nos primeiros moldes é muito mais fácil do que trabalhar com as que nós estamos trabalhando agora o que eu vou fazer agora eu vou colocar ela nesse sentido essa barra deitada aqui pra tentar fechar ela mais aqui isso são ajustes que a gente vai fazendo até que ele fique totalmente quadrado mas tem que tomar cuidado isso aqui não pode dar chance de pegar no braço carrapato isso aqui corta e corta feio pode pegar uma veia pode ser um acidente até fatal tem que tomar muito cuidado com isso sempre usando o cano de preferência usa aquelas luvas de lona a luva grossa tá aqui eu vou fechar ele pra cá agora agora eu fechei essa curva agora falta essa parte daqui pra finalizamos aí a gente já consegue arrumar essa parte torta dele aqui eu consigo até na própria ponta apertar ele trazendo ele e moldando ele isso agora são ajustes tá mais ou menos no formato essa parte aqui ela ficou um pouquinho desregulada agora eu vou colocá-lo aqui pra tentar trazer ele pessoal eu botei ele agora nesse sentido eu bati um pouco aqui pra que ele ficasse alinhado ele tava meio torto se apertava pra cá se apertava pra cá isso é natural que aconteça agora se você não quiser passar por todo esse tormento que é difícil moldar isso não é muito simples eu sei principalmente pra quem não tem amostra de ferro amostra de ferro é mais fácil você pode bater tranquilo ali funciona como se fosse uma bigorna pode ir moldando ele com mais tranquilidade pra quem não tem amostra de ferro você pode fazer essa alça também com aquele ferro de estribo que é mais fácil de você moldar qualquer cano de ferro seguro você molda nesse formato muito mais simples eu quis te mostrar esse grosso pra você ver mas eu sei que ele é mais complicado porque eu tô fazendo uma amostra adaptada e ainda que ela tá dando bem eu achei que nem fosse ser possível fazer quatro lados com ela tá feito vamos agora cortar esse excesso aqui e vamos pintar isso pra fazer o teste ela tá com cinco então eu vou jogar cinco aqui desse lado cortar isso aqui não acontecer pra ser rápido e a gente já vai montar isso pra fazer o teste e vamos pra pintura pessoal coloquei aqui não tá nada parafusado tá tudo solto só coloquei pra nós mais ou menos termos uma base como é que vai ficar isso aqui a parafusado aqui no baú a parafusado aqui tem que ser largo porque é peça de baú se fosse pra gaveta faríamos um pouquinho menor eu fiz com dez podia fazer com oito com sete centímetros ela tá solta ela corre solta não tá com aquela pressão que tava quando eu errei aquela hora que fiz o molde em cima da de seis milímetros agora qual o último passo vamos liberar aqui rapidinho a bancada forrar com aquele papel craft aquele papel pardo e vamos para o spray vamos ver o efeito que isso aqui vai dar vou arrumar aqui tudo rapidinho e já volto pra partir nossa pintura disso pessoal vamos para o spray eu coloquei alguns parafusos aqui já pra pintar a cabeça oito parafusos coloquei as duas peças e a barra de ferro dá aquela mexida boa aquela chacoalhada boa no spray você já aprendeu a pintar com spray várias vezes você se lembra dez, quinze centímetros de distância passa sem parar na peça vai e volta e aí veja você jáнь porque se 7 e aí e aí oito e aí e aí Bom pessoal, pintado Vamos colocar aqui aleatoriamente no branco de tábua Só pra gente simular que fosse a lateral de um baú As peças estão prontas Aqui não tem segredo, você localizou onde você quer colocar Centralizou Vou fazer os furos aqui E vamos colocar os nossos parafusos Pintei as cabeças com os parafusos também Eu vou fazer os furos desse lado aqui Pra já adiantar a minha vida Dá aquela testada Se ela tá mole Tem que tá, como eu te falei, frouxa Ela não pode ficar prendendo Vamos lá Vamos apertar esses parafusos aqui Pra gente ver o efeito que isso aqui vai dar Pessoal Tá feito Tá aí É um puxador clássico Fácil de fazer Mas ele é muito forte Ele aguenta peso Essa é a vantagem dele Você pode carregar com essa alça aqui Duas dessas No caso você vai fazer Quatro peças dessas E duas dessas Uma de cada lado do baú Ele vai suportar com muita segurança Dá pra fazer isso também pra caixas Que você queira fazer de baú Pode fazer um pouco menor Como eu falei pras gavetas Pode fazer pra guarda roupas Como eu já fiz Pode fazer arredondado aqui nas pontas Eu já fiz arredondados também Nós vamos fazer aulas com eles arredondados É um outro estilo Que você fazer esse primeiro quadrado Que é o mais simples Que é o mais fácil Pra que você pudesse dominar a técnica dele Dá pra fazer na morsinha de madeira Com aquele Com aquelas cantoneiras de ferro Como eu te mostrei É um pouco mais chato Requer muito cuidado Pra que não escape Tem que tomar aqueles cuidados Que eu te ensinei Nunca ficar atrás dele Sempre na frente Puxando pra você Porque se ele escapar Ele volta pro outro lado Eu gosto de utilizar muito isso Porque isso aqui realmente é perigoso Ferro Barra de ferro Principalmente quando você molda É muito perigoso Isso aqui escapa O canto tem que ser longo Pra que não escape Pra que não pegue Se isso aqui escapa Pegar num braço Você faz um rasgo muito feio Isso é algo muito sério Então Se você não se segurou Pra trabalhar com esse tipo de barra Dê preferência então Aquela barra mais fina Aquela de estribo Que é mais fácil de moldar Que é menos perigosa Também vai ficar lindo do mesmo jeito Quis trazer essa pra você Porque era mais uma opção Tá aí pessoal Tá concluído mais uma aula Eu quero agradecer a todos Que estão no Pix Que ajudam a gente Muito obrigado Quero agradecer também O pessoal do Apoice Muito obrigado Quem ajuda a gente com a Apoice Todos os meses Que tá lá com a gente colaborando Se você quiser colaborar Ajudar o canal Aqui embaixo na descrição Tem o link no final Aqui na descrição Do Apoice Tem o link do Pix O Pix está aparecendo aqui na tela Pra você A nossa chave Pix Se você quiser contribuir Agradeço a todos que comentam A todos que estão inscritos Todos que nos apoiam Todos que nos dão força Todos que nos fazem continuar Com suas palavras de gentileza De carinho e de apoio Pessoal A todos vocês Muito obrigado Concluído mais uma aula Mais um puxador Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí